Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, já devem ter reparado que eu estou todo fanhoso. Já era expectável, tendo em conta daquilo que vos disse ontem. Mas isso não me vai impedir de vos falar sobre um site maravilhoso. Portanto, deixem-me apresentar-vos InstantGaming.com InstantGaming.com é um site onde vocês podem comprar todo o tipo de keys relacionadas com jogos. É um site maravilhoso que tem as melhores promoções e é um site extremamente seguro com um customer support incrível. Portanto, a única coisa que vocês precisam de fazer é ir aí abaixo aos comentários, carregarem esse link, entrarem no site e começarem a fazer compras aos melhores preços, mesmo. Indo para o vídeo. Portanto, no vídeo de hoje vamos estar aqui a falar não só sobre o assunto, mas sobre dois. Portanto, hoje temos um combo de assuntos neste vídeo. Foram coisas estúpidas que aconteceram esta semana e que eu não podia deixar de vincar. Já tinha falado sobre elas há uns vídeos atrás. No entanto, é hoje que vamos abordar isto. Portanto, as Kardashian estão basicamente a serem apupadas em público e estão a ser faladas nas redes sociais por terem ido à Disney World e terem basicamente feito uma fila enorme para andarem numas diversões sozinhas. Portanto, elas basicamente foram à Disney World, reservaram, entre aspas, o espaço. Não reservaram, foram só lá e disseram às pessoas que lá estavam responsáveis que queriam ir andar em determinadas coisas sozinhas. e então a Disney World acabou por fechar aquelas diversões e ficou uma fila enorme de horas por causa das Kardashians. A malta começou a ir a público às redes sociais e dizem que isto era ridículo, que elas não eram mais do que ninguém para saltar a fila e fechar basicamente a diversão só para elas poderem andar sozinhas. Isto foi essencialmente os anos da filha da Khloe Kardashian ou seja, o quarto aniversário dela e era basicamente o sítio onde ela mais queria estar e então foi feita esta reserva, entre aspas, de espaço para poder ir a filha da Khloe Kardashian às diversões sem que houvesse plebe ao pé deles. Claro que isto é um assunto ridículo, toda a gente percebe. Eu achei engraçado porque está mesmo muita gente a falar sobre isto. Há muita malta no TikTok a revoltar-se com esta situação e eu vou vos ser sincero, isto é o dia-a-dia dos comuns dos mortais. É lógico que estas pessoas têm sempre uma vantagem e conseguem sempre passar à frente de toda a gente e aqui não é exceção. Estou mesmo moeda fanhoso. Desculpem, malta. Isto está a ser complicado para mim gravar o vídeo hoje. O que é que eu vos posso dizer mais? Entretanto há vídeos, como é lógico, a circular das Kardashians. Aliás, há um vídeo até das pessoas todas a verem as Kardashians a andarem sozinhas numa das diversões da Disney World que eu acho fascinante. E eu até vou passá-lo aqui. Oi, espera lá. Isto é o TikTok? Isto está muito alto, pá. Espera lá, deixa-me ver. Ok? Ok, é este. Porque isto não dá para baixar. Pronto, então é. Pá, no mínimo ridículo. Mas imaginem-o como cringe isto é. Uau. Pronto. Pá, claro que isto ia ter uma resposta imediata nas redes sociais. Mas, muito sinceramente, vocês veem-me aqui muitas vezes a dizer pá, que há muitos perigos nas redes sociais. Mas, desta vez, a rede social, o TikTok, neste caso, serviu para algo em concreto. É pá, estas cenas é bom serem faladas e é bom que estas pessoas não tenham um poder absurdo sobre os outros. E até é espetacular que se façam este tipo de vídeos e etc. para consciencializar e para não deixar estas pessoas andarem para a frente sem se lixarem um bocadinho, pelo menos. O segundo assunto deste vídeo e desculpem-me mais uma vez eu hoje estou mesmo e está sempre mesmo complicado para mim. O segundo assunto deste vídeo é um rapaz da Flórida que viu o Spider-Man 292 vezes. Ok? Pá, eu achei isto fascinante. É uma das coisas estúpidas que aconteceram esta semana. 292 vezes para ver o Spider-Man para conseguir quebrar o recorde do Guinness e avançar para além daquilo que seria o recorde até aí que foi um rapaz que viu um filme chamado Camelot First Installment 204 vezes. Ok? Este rapaz chama-se Ramiro Alanis e ele já tinha tentado aliás, já tinha quebrado o recorde do Guinness em 2019 por ver o Avengers Endgame 191 vezes. Atenção que isto são ir a cinemas ver. Ok? Não é bem aquela cena de estar em casa e ver mil vezes o filme. Ok? É terem mesmo que se deslocar a um cinema para irem ver estes filmes. Para irem ver estes filmes. Basicamente o Ramiro Alanis deslocou-se a não sei quantos cinemas e isto fez um total de 720 horas ou 30 dias para ver o Spider-Man No Way Home. Ok? Pá, eu achei espetáculo. Achei isto incrível. Ele acabou por dizer à CNN que gastou perto de 3.400 dólares para fazer esta proeza. Epá, e isto é completamente estúpido na minha opinião mas pronto. O que é que uma pessoa há de dizer? A malta a fazer... A malta a quebrar recordes completamente idiotas. Este recorde é efetivamente estúpido. Pá, pronto. Olha aí. Deus o ajude. É a única coisa que eu tenho a dizer. A malta não tem mesmo onde gastar o git deles. Pá, este vídeo de hoje é um bocadinho mais curto malta, perdoem mas é que isto está a ser mesmo complicado para mim gravar. Amanhã vou ver se já não estou tão falhoso e se já consigo gravar um vídeo sobre a questão do Johnny Depp e da Amber Heard. Mas isto hoje está mesmo difícil. Pronto, quis só trazer-vos estes dois temas. Não são bem temas. É basicamente só coisas estúpidas que aconteceram esta semana para vos alegrar um bocadinho o dia porque o meu está como vocês estão a ver. Já fiz outro teste de Covid. Deu negativo. Portanto, em princípio isto não é Covid. É só uma constipação. Mas pronto, está um bocado crítico. Eu detesto estar assim mas olhem, é o que é. Obrigado por verem o vídeo de hoje. Malta, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais no botão de baixo na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem. Malta, vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.